Opa, legal! Aí sim, hein? Help me, I help you! Bora falar da vitória do Santos contra o Ituano na Vila? Pelo placar de 2x0, poderia ter sido ainda mais tranquila. Santos resolveu a parada logo no comecinho do jogo. Vamos àqueles recados que são extremamente importantes aqui para o canal do Ricardinho Martins. O primeiro deles é pedir para você chegar dropando no like. Chega aí dropando no like. Help me, I help you! Chega acionando o sininho, ó! Quase 48 mil inscritos. Estamos chegando a 50 mil. E chegando lá, vamos sortear uma, duas, três, quatro, cinco camisas oficiais do Santos Futebol Clube. Vamos nessa aí, ó! Se inscreve aqui no canal do Ricardinho Martins. As transmissões espetaculares como foi a de ontem, né? A vitória do Santos Futebol Clube. Quer ser parceiro do canal do Ricardinho Martins? Está aqui, ó! Para você, fica à vontade. É só entrar em contato com a gente através desse canal que está aqui. A gente vai entrar em contato com você e procurar a melhor maneira de trazer você para ser parceiro junto com a gente aqui do canal do Ricardinho Martins. Você pode também, né? Fazer parte do Clube de Membros aqui do canal do Ricardinho Martins. Fechado? Beleza? Olha, ontem na Vila Belmiro, aquilo que a gente imaginava aconteceu, né? Um jogo muito tranquilo para o Santos. Enfrentou o Ituano logo com 18 minutos. Já vencia pelo placar de 2x0, né? O Ituano, um time muito fraco. O Alberto Valentim vai ter que fazer um dos maiores milagres da história do futebol para o Ituano não cair para a Série C. Um time completamente desfigurado. Tinha desfalques ontem, é verdade. Frágil. O Santos com muita tranquilidade fez 2x0. Podia ter virado o primeiro tempo com 4x5x0. Teve pelo menos mais três ótimas oportunidades. Dois arremates de fora do Serginho. Pituca também chegando na área. Preocupa a situação do Furti e do Aderlan. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas foi um primeiro tempo de domínio total do Santos, né? Dessas ideia. 15 finalizações no gol do Ituano. Nenhuma finalização, o Brasão foi um mero espectador no primeiro tempo, né? É muito claro que o Guilherme faz muita diferença. Ter o Guilherme em campo é fundamental para o Santos. É um jogador que puxa o contra-ataque pela esquerda no um contra um. Ele vai muito bem. Fez o segundo gol ontem em pênalti. Perdeu o pênalti. Mas no rebote do goleiro Saulo fez 2x0. E é um jogador fundamental. O Carilli tem muita razão. Aliás, vou falar sobre o Carilli, hein? Estou preocupado com o Fábio Carilli. O Guilherme faz realmente a diferença pelo lado esquerdo. É um jogador insinuante. Tem a bola. Faz muita diferença na Série B, né? O Otero também fez um bom jogo ontem. Cobrou uma falta na trave no segundo tempo. Foi um jogo de domínio total do Santos. Segundo tempo ali, um lance ou outro. O Ituano chegou. Mas uma vitória tranquila da maneira que a gente imaginava. Só acho que o placar poderia ter sido maior, né? Com 3x4x0. Mas fica a vitória. A retomada da liderança do campeonato. É um jogo seguro com quase 13 mil pessoas na Vila. Aliás, a galera teve muitos problemas para entrar na Vila, né? Trocou a empresa. Agora tem reconhecimento facial. Será obrigatório para a segunda-feira contra o Coritiba. Então, para você que vai à Vila, tem que fazer o cadastro de reconhecimento facial. Se você não vai conseguir entrar, ontem já foi bastante complicado. E na segunda-feira, quem não tiver reconhecimento facial vai ter que fazer na hora. E vai complicar ainda mais. Só que dentro de campo, o Santos descomplicou o jogo em 18 minutos, né? Boa atuação do Miolo de Zaga com o Jair. A saída de bola é bem melhor. O Joaquim nem no banco ficou, né? A gente tinha trazido a informação que o Joaquim ficava no banco, não. Nem no banco ficou. Voltou a trabalhar ontem. O Baço, que ficou no banco de reservas. A gente teve o Aderlan bem pela direita, mas saiu machucado. Problema no joelho e pela história e pelo tempo de carreira que a gente tem. Eu não sei não, hein? O Aderlan pode ter sofrido aí uma lesão grave no joelho. Então, vamos esperar aí as informações que vão chegar. A gente está apurando. E o Furti também saiu no intervalo com um problema no ombro. Rapaz, impressionante o Furti, né? Ele é bom jogador, é artilheiro, é jogador de Série B, mas vive machucado. O trapézio aí, vamos ver quanto tempo vai ficar fora o Furti. Aí o Carilli já vai ter que mexer no time pro jogo da quinta-feira. Jogo que promete ser muito bom em Vila Nova e Santos, lá em Goiânia. É o líder contra o vice-líder. E o Carilli só tem hoje e amanhã pra arrumar o time. O jogo já é na quinta-feira. Eu, particularmente, gosto desses jogos assim seguidos, né? Já não vai ter o Juliano também. Mas a vitória tranquila, sem sustos na Vila. No segundo tempo, o Brasão fez uma ou outra defesa ali. Chutes de fora do frágil time do Ituano. E a gente já começa a projetar pra Baobá, hein? Mecânica, Flunaria e Pintura. Rodrigues, põe aqui o cartãozinho da Baobá. Aí sim, hein? Você pode procurar o Carlão, que aliás esteve na Vila ontem, lá no Boteco Santista, hein? Carlão com a filha, acompanhando o jogo do Santos. Procura o Carlão lá na Baobá. Tá todas as informações aí pra você. Xavier Pinheiro 151. Trabalha com todas as seguradoras. Todos os cartões de crédito. Você fala, ô Carlão, viu o Ricardinho falando da Baobá? Você vai ter um atendimento ainda mais especial. Abraço, hein, Carlão? Então, projetando já o jogo da quinta-feira, podem ser duas mudanças no time, né? Acho difícil, praticamente impossível o Aderlan jogar pela contusão. O Furt também deve ficar de fora. Aí não tem muito segredo, né? Vai colocar o JP Sherman Torres na direita e o William Bigode como centroavante. Aliás, o Morelos, graças a Deus, tá indo embora mesmo, hein? Ups, beleza, hein? Demorou, mas tá indo embora. E vai manter o Serginho no meio. O Serginho fez um bom jogo, tá? Era contra o Ituano, tem todo esse detalhe do outro lado. Mas ele fez aquilo que precisava fazer. Estou de fora da área, participou de muitas jogadas. Então, vai ser mantido, né? No time titular. Só que o jogo da quinta-feira é um jogo diferente, né? O Vila jogando em casa, vai partir pra cima do Santos. Tem tudo pra ser um grande jogo que você acompanha aqui no canal do Ricardinho Martins a partir das sete e meia da noite, hein? Na quinta-feira. E essas mudanças, por contusão, vão ter que acontecer. O Carilli ontem, na pergunta que eu fiz a ele, disse que tá procurando que esse Santos jogue com a mesma volúpia, com a mesma intensidade, com a mesma pressão, fora de casa. Aliás, eu fiquei um tempo aí viajando de férias e não estava presencialmente nas entrevistas do Carilli. Eu falei isso ontem aqui no canal. Rapaz, a impressão que eu tenho é que o Carilli não está feliz no Santos. Era um Carilli completamente diferente, entusiasmado, feliz. Tivemos aquelas quatro derrotas, né? E depois vai e não vai pro Corinthians. Senti o Carilli murcho. Senti um Carilli diferente daquele Carilli que eu costumava ver no Santos Futebol Clube. Passou a nítida sensação de que ele não está feliz. E é difícil, né? Se realmente for isso, não sei como é que vai ser o futuro do Carilli a curto prazo. Porque é difícil você ficar num lugar onde você não está feliz, né? Espero estar errado, mas essa é a sensação que eu tive ontem. Então vai ter aí hoje e amanhã pra preparar o time, né? Porque treina hoje, amanhã e já viaja pra Goiânia. Com relação a reforços, Léo Batistão acabou o sonho. Se é que era um sonho trazer o Léo Batistão. O Almeria não vai liberar o jogador. O time caiu pra segunda divisão do futebol espanhol. E nessa reconstrução do Almeria, o Léo Batistão é fundamental, segundo o treinador do time espanhol. Então o Léo Batistão não virá, né? Os outros dois, o zagueiro e o atacante, estão muito próximos da Vila Belmiro, os colombianos, né? Vamos ver se nas próximas horas o Santos confirma as chegadas. O goleiro Renan foi vetado. Não vem também. Então o Santos já está aí no mercado atrás de um outro goleiro. Serão dias de muitas especulações, né? Na Vila Belmiro. E a gente vai tentando trazer as informações aqui pra vocês. Mas são essas, né? O Guilherme Gonçalves está chegando. Tem o zagueiro também aí que está chegando. Eu não conheço nenhum dos dois. O atacante até a gente já viu jogar contra o próprio Santos. Mas não me marcou, não. E o Santos é o líder agora do campeonato de novo, né? O Santos vai ter o Vila Nova fora. Vai receber o Curitiba na segunda-feira que vem. Ainda tem o CRB e termina o turno recebendo o Esporte Clube do Recife. Então são quatro jogos aí pra terminar o primeiro turno. Quinze. Até agora, vinte e oito pontos ganhos. E aquele objetivo é entrar dos quatro primeiros. Que é o mais importante. Acontece. Se abriu cinco pontos, né? Pro quinto colocado. O que é importante. Não tem muito segredo. Já falei aqui sobre a escalação. Sobre contratações. E o que mais me preocupou ontem. O desempenho foi bom. A vitória era muito clara que iria acontecer pela fragilidade do adversário. Foi mesmo o pós-jogo do Carilli. Olha. Sentiu o treinador não feliz. Isso não é muito legal, não. Tá bom? Então se inscreve aqui no canal do Ricardinho Martins. Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Chega dropando no like aí. Não custa nada. Chega a 50 mil inscritos. Cinco camisas oficiais do Santos. Açona o sininho. Se inscreva aqui no Clube de Membros. E ó. Vem fazer parte do canal do Ricardinho Martins. Vamos ser parceiro. Aqui ó. Só você mandar uma mensagem aqui. A gente vai entrar em contato com você. Pra você ser o nosso parceiro. Beleza? 5 pra meia-noite, 10 pra meia-noite. A gente tem a live hoje. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.